Música Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Amarges. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento.com.br pensamento.com.br Hoje estamos na edição especial para discutir a democratização nas relações internas do Poder Judiciário, de acordo com o debate, promovido pela Amarges. Aqui ao meu lado está o doutor Gervásio Protasio dos Santos, que é presidente reeleito da Associação dos Magistrados do Maranhão. Doutor Gervásio é juiz há 19 anos, titulado nono juizado especial cível e das relações de consumo da capital maranhense. Presidente reeleito e agora é candidato a presidente da AMB nas eleições de novembro. Doutor Gervásio, o que representa a democratização nas relações do Judiciário? É permitir que todo membro da magistratura possa participar das discussões e debates inerentes aos rumos do Poder Judiciário. Hoje, infelizmente, a magistratura de primeiro grau não tem a oportunidade de decidir sobre o processo eleitoral, sobre a escolha dos presidentes dos tribunais, nem tão pouco participar da discussão orçamentária, o que é fundamental para a melhoria da gestão do Poder Judiciário e fundamental também para a valorização do magistrado. Os magistrados não participam da vida administrativa dos tribunais por quê? Por conta da carga processual excessiva ou porque o sistema não permite? Na verdade, não há espaço para permitir a participação do magistrado. Hoje nós lutamos para que o magistrado possa definir juntamente um debate mais amplo a participação do orçamento, a participação na escolha da gestão do tribunal, porque isso tem um reflexo. Qual é o reflexo? Antes, os cargos de presidente do tribunal eram meros cargos de representação. Hoje, são cargos de gestão. E saber escolher e escolher bem os nossos gestores terá um impacto direto na qualidade do serviço que prestaremos à sociedade. E quanto melhor for o nosso serviço, quanto melhor qualidade tivermos para oferecer à sociedade, mais valorizados seremos, teremos condições de defender as nossas prerrogativas e garantias. Então é fundamental que o magistrado possa participar, possa opinar, possa ter condições de debater, juntamente com toda a magistratura, o que é melhor para o futuro do Judiciário. Hoje a escolha dos dirigentes é baseada no critério da antiguidade. Esta mudança depende de um novo estatuto da magistratura também? Hoje a escolha dos dirigentes é feita apenas por um segmento da magistratura, que é o segmento de segundo grau, e somente podem ser eleitos os mais antigos. Então é fundamental fazer esse debate no âmbito do Congresso Nacional, quando dá discussão do estatuto da magistratura, no sentido de introduzir mecanismos que possam democratizar o Judiciário. Democratizar o Judiciário internamente, ele terá uma repercussão na qualidade do serviço que prestamos à sociedade. Por quê? Porque por esse mecanismo teremos condições de escolher bons gestores, e os bons gestores certamente saberão dividir, distribuir melhor os recursos e permitir que o magistrado tenha condições de trabalho, tenha condições de atender à elevada demanda. Do ponto de vista da democratização, como são as relações internas hoje entre as instâncias judiciais e também em relação aos magistrados? Infelizmente nós não temos os debates necessários. É preciso inserir a magistratura como um todo, não apenas os desembargadores, mas também os juízes, em todos os temas que são relevantes para o Judiciário. Afinal de contas, a prestação de um serviço jurisdicional é o melhor e mais rápido caminho. Melhorar a prestação de serviço da Justiça é o melhor e mais rápido caminho para garantir os nossos direitos e as nossas prerrogativas. Na experiência de magistrado e de dirigente também que o senhor é, quais são as experiências de democracia que o senhor tem vivido e tem desenvolvido na associação? Por exemplo, nós no âmbito da associação do magistrado Maranhão, nós conseguimos participar da comissão do orçamento do Tribunal de Justiça, participar do comitê gestor, ter voz do pleno. Esses mecanismos propiciaram que nós tivéssemos avanço no que diz respeito às condições de trabalho. Mas só isso não basta. É preciso também termos a possibilidade de participar do processo eleitoral dos nossos dirigentes. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais o que pode representar a democratização nas relações internas do Judiciário, que efeito isso teria para a prestação judicial e para o cidadão que está na ponta aguardando o melhor atendimento? Democratizar o Judiciário é fundamental para melhorar a prestação do serviço ao cidadão. Por quê? Porque ao democratizar o Judiciário, nós teremos condições de escolher entre os magistrados melhores gestores, aquelas pessoas com aptidão de gerir, e ao escolher bons gestores, certamente nós teremos condições de aperfeiçoar o serviço que prestando. Então, ao fim e ao cabo, a democratização interna do Judiciário tem como grande beneficiário o próprio cidadão. E qual que é o papel das associações de classe, especialmente os magistrados, nesse processo de democratização do Judiciário? Fomentar o debate. Fomentar o debate internamente, fomentar o debate no âmbito do Congresso Nacional, e aproveitar a oportunidade em que o Estatuto da Magistratura será remitido ao Congresso Nacional para inserir esse tema na agenda do Parlamento. Porque temos a certeza de que teremos, na qualidade de presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, se eleitos formos, de sensibilizar o Parlamento para essa questão, que é de fundamental importância, não apenas para a magistratura brasileira, mas para toda a sociedade. Por onde o senhor acha que deve passar também essa democratização? A questão da gestão administrativa, é importante essa preocupação? É fundamental a questão da gestão administrativa. Distribuir melhor os recursos que nós temos, distribuir melhor a estrutura que é disponibilizada ao Judiciário, porque hoje o juiz vive espremido. Ele vive espremido pela alta demanda que nós temos, pela alta demanda processual, e vive espremido em função da ausência de condições estruturais para prestar esse serviço de qualidade. Então, debater a distribuição dos recursos, empregar esses recursos, sobretudo na primeira instância, que é o primeiro front, que é o primeiro momento onde o cidadão bate as portas. É fundamental para valorizar o próprio magistrado. É preciso que a sociedade brasileira saiba de que o magistrado é o grande fiador na qualidade de agente político, dada a nossa democracia. Mas para que ele possa cumprir esse papel a contento, é necessário garantir condições estruturais de trabalho. E só isso irá garantir essas condições estruturais se tivermos recursos suficientes, distribuição de recursos suficientes para adotar esse magistrado de condições adequadas de trabalho. E ninguém melhor do que o magistrado que está em uma comarca distante, remota, para saber o que é importante e que gastos devem ser feitos naquela região. O que é que nós temos hoje? Hoje nós temos os presidentes dos tribunais que não são obrigados a debater os seus planos de gestão. E nós temos certeza que, introduzindo um processo eleitoral em que todos os magistrados participem, certamente aqueles pretendentes ao cargo de presidente do tribunal terão que debater com todos os magistrados, não apenas com o segundo grau, mas com todos os magistrados da capital e do interior, as necessidades daqueles magistrados. E ao fim e ao cabo desse debate, certamente as condições poderão melhorar. E melhorando as condições, melhorará certamente o serviço que será prestado à sociedade. E assim conseguindo, nós também melhoraremos a nossa autoestima enquanto magistrados, melhoraremos a nossa imagem perante a sociedade e alcançaremos a tão desejada valorização da magistratura. Porque magistratura independente e autônoma é fundamental para a manutenção do Estado Democrático de Direito. Obrigado. Nós conversamos aqui com o candidato a presidente da MB, Associação dos Magistrados Brasileiros, Juiz Gervásio Protássio dos Santos, que também é presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão, presidente reeleito. No próximo bloco nós vamos conversar com o desembagador paulista, Nelson Henrique Calandra, o outro candidato também a presidente da MB. A gente volta em instantes. O resto do Maranhão. Nós vamos conversar com o